Pai, nas finanças dos teus filhos, eu creio que o Senhor vai abrir as portas esta semana, será uma semana abençoada, uma semana de vitória, uma semana de porta aberta, de escape, sim, meu Pai, tu tem a chave de Davi que abre porta onde não tem porta, andar a bacalaçuri como dupla, assim, meu Pai, que o Senhor abriu a porta para José, que estava humilhado dentro do cárcere, o Senhor vai abrir porta aqui também, porque tem pessoas que têm passado aqui pelo vale da humilhação, e a palavra que veio para José, que estava humilhado dentro do presídio, mas ele deu lugar para Deus no momento mais difícil, no momento mais complicado, no momento em que ele estava aprisionado, deu lugar para Deus, e a ferramenta de Deus, entregou na mão dele, proporcionou para ele a vitória lá na frente, quando ele consegue revelar o sonho do padeiro mora, e o sonho do copeiro mora, ele revela a morte do padeiro, e a exaltação do copeiro, o copeiro voltou no ofício de copeiro, e o padeiro foi para a morte, aleluia, e ele disse para o copeiro, lembra-te de mim, quando entrares na casa de faraó, mas o copeiro se esqueceu, mas Deus não se esqueceu, e José, José estava no presídio, aleluia, mas agora, a Bíblia vai dizer que o faraó, ele vai ter um sonho, e ele vai sonhar com sete vacas magras, sete vacas gordas, ele vai sonhar com as vacas, aleluia, as vacas magras, vai comer as vacas gordas, e ele vai ter outro sonho, de sete espigas cheias, e sete espigas vazias, e as espigas vazias, aleluia, vai destruir com as espigas cheias, e agora então, aleluia, faraó não consegue discernir a visão, faraó não tem o discernimento, ninguém no Egito tem a interpretação, e agora então, aleluia, o copeiro vai dizer para faraó, faraó, há um homem que está preso, ele tem o espírito do Deus vivo, ele consegue discernir o sonho, ele discerniu o meu sonho, e eu voltei para o ofício de copeiro, porque ele trouxe a palavra de Deus para a minha vida, então agora mandaram chamar José, José vai até a presença de faraó, e ele revela o sonho, e revela a interpretação do sonho, dizendo que o sonho das vacas gordas, e das vacas magras, e o sonho das espigas cheias, e das espigas vazias, é o mesmo sonho, é a mesma interpretação, e ele interpreta, que no período de sete anos, viria bonança sobre o Egito, viria prosperidade sobre o Egito, mas durante sete anos, viria seca sobre toda a terra, aleluia, glória ao nome do Senhor Jesus, então faraó, consegue ver em José, que há nele sabedoria, e coloca ele agora, aleluia, numa posição de destaque em todo o Egito, ele é o segundo homem no Egito agora, abaixo de faraó, quem vai mandar, vai ser José, quem vai dar ordem, vai ser José, quem vai ser exaltado, vai ser aquele que estava aprisionado, Deus exaltou José, oh glória a Deus, e ele vai exaltar também, você que está passando no processo, você que está sendo perseguido, você que está passando pelo vale da humilhação, Deus vai abrir porta, aleluia para ti, Deus vai glorificar o nome dele na tua vida, oh glória a Deus, ele virou, aleluia, a história de José, oh glória a Deus, e a promessa se cumpriu, oh glória, e ele vai cumprir com a promessa dele também na tua vida, queira o diabo, queira ou não queira, queira o inimigo, queira ou não queira, queira aqueles que estão tentando puxar o teu tapete com calúnia, tentando te derrubar, vai ficar envergonhado lá na frente, aleluia, glória a Deus, a calúnia não prevaleceu contra José, e quem tem promessa de Deus, a calúnia não prevalece, cedo ou mais tarde, a verdade vem à tona, e Deus mostra quem você é, Deus vai mostrar para o teu inimigo, que ele é contigo sim, que você é o escolhido, que você é a escolhida, e a porta que ele abriu para você ninguém vai fechar, que ele abriu para você Kunsthino, e tem pense que esse é oπita fácil, que ele abriu para você nadar,